Mas cara, a pipa cara Aí, tu ficou brincando, aí a pipa aí, ó Correu pro teu cabresto, ó Aí, ó Ficou brincando, aí a pipa correu pro cabresto dele, ó Ah, parou a pipa, ficou aí de bobeira Aí, agora embolou tudo, mano, aí, ó Aí, embolou tudo aí, ó Aí, mas se deu bem, trouxe Aí, ó Mas embolou tudo aí Caraca, é a primeira de... É a primeira de 2024? É a primeira de 2024 Aí, ó Rapaziada, tem que fazer o quê? De gerando o canal, até dar bem e dar like E pra ver a voada, ele já parou aí, ficou brincando Correu pro cabresto dele, embolou tudo aí, ó Deu mole, mano, e agora? Vai ter que desembolar É Vai ter que desembolar tudo, mano Vai ter que desembolar Ó, dá molinho, mano, eu falei pra tu É, bem molinho Vai puxando aí Embolou agora tudo Agora tu vai desembolar sozinho É, né? É? É Tá tchau pra rapaziada aí Tchau, rapaziada Até o próximo Vídeo e fui Falei que ia embolar tudo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau